Foi negado pelo Tribunal Regional Eleitoral um recurso do vereador Fábio Marcondes do PR de Rio Preto no processo que ele responde na Justiça por compra de votos e abuso de poder econômico. Fábio Marcondes tenta arquivar a condenação contra ele depois que foram anuladas as provas da polícia durante o inquérito. O vereador pede explicações sobre o que vai ser anulado no processo. Por quê? A defesa dele tenta derrubar, então, gente, os depoimentos de testemunhas que foram obtidos a partir das provas que foram anuladas. Com a negativa desse recurso, o processo volta para a primeira instância. Só para a gente contextualizar, as investigações começaram em outubro de 2017, quando a Polícia Federal achou uma lista de possíveis favores que o vereador teria feito em troca de votos. A polícia fez, então, uma varredura no gabinete do Fábio Marcondes e também na casa dele. Em fevereiro de 2017, Marcondes tinha sido condenado à cassação do diploma de vereador, à perda dos direitos políticos e também ao pagamento de multa. O advogado de defesa do vereador disse que vai fazer o mesmo pedido de embargo no Tribunal Superior Eleitoral.